Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Hoje a família tá completa aqui. Eduardinho hoje ficou um pouco enjoadinha, querendo mais colo. Então se ela resmungar um pouquinho aí, vocês já sabem, né? A gente trouxe ela aqui pra participar do vídeo, claro. E hoje nós vamos trazer uma receita muito legal de salgadinhos e com vários sabores, vários recheios. O que é bem legal porque você pode receber as visitas em casa, né? É uma receita bem simples de fazer, bem prática e que fica uma delícia. A massa tem uma coisa muito interessante que nós vamos fazer com pão de forma. Será que deu certo? Será que funcionou? Será que deu certo? Então vamos ver, né? Então vamos ver. A gente espera muito que vocês gostem do vídeo. A gente viu que vocês gostaram do vídeo do pudim, que eu vou deixar aqui no card pra quem não conferiu. Uma receita também muito fácil. A ideia nossa aqui é trazer dicas e receitas práticas fáceis pra vocês conseguirem reproduzir em casa. A gente espera muito que você goste, então já vai deixando aí o seu like. Se inscreva se você for novo ou nova por aqui e vem com a gente. É, se gostou do vídeo, compartilha, né gente? É, muito importante. E dá uma força pra gente aí. Sim, compartilhar. Com certeza vocês vão gostar da receita, então bota dedinho aí pra poder compartilhar a receita, isso ajuda muito. E também outras pessoas aprenderem a fazer salgadinhos com pão de forma. Começando primeiro pelo recheio. O primeiro que eu fiz foi o de frango. Eu cozinhei um peito de frango na panela de pressão. Coloquei um tablete e meio de caldo de galinha. Eu deixei cozinhar bastante, isso vai facilitar na hora de desfiar o frango. Outro recheio que eu fiz também foi o de carne moída pra rechear os pastéis. O recheio é da sua preferência. Aqui no caso, eu fiz esses dois. Que é o de carne. Que é o assim, o mais comum, né? E eu também fiz o de frango. E eu fiz básico. Então eu apenas usei óleo, tempero caseiro, que é com alho e sal. Coloquei cheiro verde. E um pouquinho de colorau. Somente isso nos dois recheios. Aí você vai colocar os temperinhos que você tem hábito, que você gosta de colocar. Próximo passo é já ir preparando a massa. Então, pegue os pães de forma, pode ser de qualquer marca. E você vai cortar todas as bordas dele. E no final, ele vai ficar assim, quadradinho, sem bordas. Então, gente, com o rolo, a gente vai amassar o pão de forma pra fazer a nossa massa do pastel. A gente dá uma passada no pão de forma assim, só pra deixar ele bem enchapadinho. Na borda do pão, a gente vai bater dois ovos e vai pincelar na borda dele em formato de V pra gente fechar esse pastel após colocar o recheio. Aí a gente põe pouco recheio pra não estourar o pão, né? Não precisa ser muito recheio não, porque senão você tem dificuldade na hora de fechar esse pastel. E com o garfo, você vem finalizando aqui as bordas dele. Outra opção de recheio de pastel também é a mussarela. Então, a gente vai fazer o mesmo processo de abrir a massa. Nós vamos colocar o ovo na borda pra poder colar e ajudar no fechamento do pastel. Em seguida, a gente vai colocar o queijo. Vamos dobrar e fechar o nosso pastel com o garfo. Agora a gente vai empanar e fritar os pastéis. A gente vai passar no ovo batido com uma pitadinha de sal. Vou empanar na farinha de rosca. E a gente vai deixar reservado ali pra depois fritar todos de uma vez só. Ele fica bem sensível, então você tem que ir empanando com cuidado, porque a massa fica mais molinha. Por ser o pão de forma, e depois que a gente molha no ovo, ele fica mais molinho. Agora é hora de fazer as coxinhas. E dessa vez a gente não vai passar o rolo no pão de forma pra abrir. A gente vai molhar o pão de forma no leite e também coloca uma pitada de sal pra deixar um tempero a mais aí na massa. Você vai misturar. E agora a gente vai molhar o pão de forma nesse leite. Vamos tirar o excesso de leite. Não tira tudo, a massa precisa continuar molhada. A gente vai colocar o recheio de frango. Não ponha muita quantidade, porque senão na hora de fechar é complicado de fechar a massa. Você vai modelando até ficar o mais próximo de uma coxinha. O próximo salgadinho é a maravilha. E a massa é da mesma forma da coxinha. Você vai molhar o pão de forma no leite, tira o excesso e coloca um pouco de mussarela ralada e um pouco de presunto ralado também. Você vai fechar, fazer uma bolinha e depois vai empanar na farinha de rosca. Música Música Agora vamos fritar os nossos salgadinhos. Será que essa massa de pão de forma dá certo, gente? Vamos lá fritar e vamos ver como vai ficar. Música Agora o óleo bem quente. A gente vai começar a fritar. Vou começar pelos pastéis. E ele fica bem sensível. Então a gente tem que colocar com cuidado aqui. E cuidado também para não se queimar. Lembrando que ele frita super rápido. Então a gente vai colocar aqui. Vamos virar de um lado e do outro para ficar douradinho. E já vamos tirar aquele frito super rápido. Música 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 Bom, então essa foi a nossa receita de hoje. Já está aqui na forma, mas é claro que a gente já degustou, né amor? É. A gente gostou de todos. E o meu preferido foi a coxinha. Você, que você vai gostar? É, eu gostei muito da maravilha, né? Eu sou suspeito para falar, mas porque eu gosto muito, muito de maravilha. Ficou crocante, ficou uma delícia. Quem reproduzir em casa também, comenta, marca a gente que a gente vai amar saber, né amor? Sim, com certeza. E interessante essa massa, porque pão de forma a gente sempre tem em casa. Não tem risco, né? Da nossa ficar dura, não ficar no ponto. Se vocês acharem alguma receita que vocês querem reproduzir aqui no canal, que vocês falam, nossa, essa receita é muito simples e a gente gosta muito, fica muito gostoso. Deixa aí nos comentários, fala com a gente, a gente vai ter o maior prazer de fazer para vocês. Então deixa a sugestão de vocês que a gente vem aqui se arriscar e reproduzir para vocês, tá bom? Deixa seu like aí no vídeo que é muito importante. Compartilha também essa receita e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Nossa! Ficou lindo, hein, meu? Caraca, hein? Então, gente, com o rolo, a gente pega o rolo e amassa a nossa massa. Por que você tá nervosa assim? Me conta. Ana, nós estamos no vídeo. Você não queria aparecer junto com a mamãe e papai? Ai, que denguinho, gente. Tá de denguinho hoje, meu amor? Tá de denguinho? Mabéよ. Pronto. Mabé. E aí Tchau. Eu realmente.